Música Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas Da novena perpétua das Santas Chagas dolorosas e gloriosas Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico Nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz Para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Eu quero fazer um desafio para você Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2 Eu quero soltar aqui em outros programas Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida Escute agora esse testemunho Eu me chamo Cristina, sou de São Miguel do Iguaçu, no Paraná E eu vim aqui dar o meu testemunho de fé Em 2016 eu estive aqui participando de uma missa do Padre Reginaldo E nesta missa o meu filho se encontrava-se na UTI do Pequeno Príncipe Entre a vida e a morte E graças a Deus o Padre abençoou naquele dia as meinhas do meu filho E ele me disse, você irá voltar aqui e dar o seu testemunho de fé E deu tudo certo, graças a Deus eu voltei e dei o meu testemunho de fé aqui na igreja Evangelizar é preciso A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo Por isso, veja esse material da obra evangelizar Ó tão doce e belo coração Que, traspassado pela espada da dor Nunca deixou de amar e perdoar Ó mãe venerável Triunfa contra a perseguição A aurora da igreja Luz de Pentecostes Coração peregrino Que enxuga o pranto dos aflitos E exalta os oprimidos Mãe que acalma as tempestades da alma E traz a certeza da vitória Em momentos incertos Transforma dores em alegrias Indica a direção para aquele que é o caminho à verdade e à vida Imaculado coração de Maria Sede nossa salvação Intercedei por mim e minha família Agora e sempre Amém E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção vos acompanhe Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Neste oitavo dia da novena A certeza de que nossa hora vai chegar é grande E o Senhor que prometeu Cumpre as suas promessas Por isso eu espero você amanhã No nono dia da novena Das santas chagas de nosso Senhor Não perca Espero por você No nono dia da novena O Senhor que prometeu Foi o Senhor que prometeu O Senhor que prometeu